Determinada pessoa física prestou serviços de natureza urbana ou rural em caráter eventual e sem a intermediação de sindicatos a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Nessa situação, a referida pessoa deverá contribuir para a previdência na qualidade de. Bem, a questão pergunta qual a qualidade de segurado para o regime geral de previdência social de pessoa física que prestou serviços de natureza urbana ou rural em caráter eventual e sem a intermediação de sindicatos a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Onde é que a gente encontra a resposta? Lá no artigo 11, inciso 5, a linha G da Lei nº 8.213, de 1991, que prevê o quê? Que é segurado obrigatório como contribuinte individual quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Vamos ler o artigo? Fica melhor. Lá da Lei nº 8.213, de 1991. Artigo 11. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas, inciso 5, como contribuinte individual. A linha G, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, se a gente ler as alternativas, letra A, ele é segurado facultativo? Não, é falso. Ele é contribuinte individual. Letra B, é trabalhador avulso? Também não, falso. Empregado doméstico? Falso. É contribuinte individual? Correto. Letra D, é segurado empregado? Não, falso. Letra D, é alternativa correta. Seguindo. A respeito do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, assinale a opção correta. O Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, tem previsão constitucional nos artigos 201, que fala do plano de benefícios, e 195, que trata do custeio. Está lá na Constituição Federal de 88. O RGPS é regulamentado pelas leis. A Lei 8.212, de 91, que fala sobre o custeio, e 8.213, de 91, que trata do plano de benefícios. O que diz o artigo 195 da Constituição? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei A. E aí a gente tem que lembrar do artigo 40 da Constituição, de 1988, que trata do regime próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Artigo 40. O regime próprio de Previdência Social dos Servidores Titulares de Cargos Efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A Previdência Complementar fechada dos servidores públicos, ela está também lá no artigo 40, parágrafo 14 da Constituição. É importante a gente dar uma olhada, né? O que ele diz? Artigo 40, parágrafo 14 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de Previdência Complementar para servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Por sua vez, a Previdência Complementar Privada aberta, ela tem previsão no artigo 202 da Constituição de 1988. O que diz o artigo 202? O regime de Previdência Privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de Previdência Social, será facultativo, baseado na Constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Agora nós vamos analisar as alternativas. Feita essa observação com relação à legislação. Letra A. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana sem fins lucrativos é considerada segurado obrigatório do RGPS. Correto. Quem são aí os segurados obrigatórios do RGPS desde que sejam maiores de 16 ou de 14 anos na condição de aprendiz? São os empregados, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais. Já o artigo 12, inciso 5, a linha H da Lei 8.212, de 91, diz o seguinte. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social às seguintes pessoas físicas. Aí vem o inciso 5. Como contribuinte individual. A linha H. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Então, a letra A diz o seguinte. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana sem fins lucrativos é considerada segurado obrigatório do RGPS. É o que a gente acabou de ler. Lembrando que contribuinte individual é o empresário não empregado. O autônomo, por exemplo, médicos, advogados, etc. Ou os equiparados autônomos, por exemplo, ministro de confissão religiosa. E eles exercem atividade remunerada, mas que não precisa ter fins lucrativos. Então, a letra A está correta. Vamos ver as demais, por que elas estão erradas. Letra B. O regime geral de previdência social institui as regras básicas que regulamentam a previdência social no Brasil. Deles se extraem os fundamentos da previdência social, do serviço público, da iniciativa privada e da previdência complementar. Errado, porque o RGPS, o regime geral de previdência social, ele possui regras próprias que poderão ser adotadas subsidiariamente pelos regimes próprios de previdência social, os RPPS, conforme disposto lá no artigo 40, parágrafo 6º e parágrafo 12 da Constituição de 1988. Diz lá, artigo 40, parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral da previdência social. E o parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral da previdência social. Essa permissão de aplicação subsidiária, ela não se encontra para os regimes complementares dos servidores públicos e regimes complementares abertos da iniciativa privada, que serão regulados por lei complementar. Então, por isso que a letra B destoa do que a gente acabou de ler na legislação, ela é falsa. Letra C. O divórcio resulta na perda da qualidade dependente, independentemente de um ex-cônjuge receber alimentos após a extinção da relação conjugal. Errado. O que diz o artigo 17 do decreto 3048 de 99? Artigo 17. A perda da qualidade de dependente ocorre, inciso 1, para o cônjuge pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Então, se trata de equiparação legal do ex-cônjuge a condição de dependente com a finalidade da continuidade da prestação de alimentos. A gente precisa observar, entretanto, que o ex-cônjuge não receberá o mesmo valor que recebe a título de alimentos, mas concorrerá com os demais dependentes. E existe uma instrução normativa do INSS sobre o número 77, que é do ano de 2015, e ela fala lá no seu artigo 371 o seguinte, o cônjuge separado de fato ou divorciado, bem como o ex-companheiro terá direito à pensão por morte, mesmo que este benefício tenha sido requerido e concedido a companheiro ou companheira ou novo cônjuge desde que recebedor de pensão alimentícia. Parágrafo 1º, equipara-se à percepção de pensão alimentícia, o recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma, observando-se no que couber o rol exemplificativo do artigo 135. E o parágrafo 2º, equipara-se para todos os fins a separação judicial ao divórcio. Então, de acordo com o artigo 17, inciso 1 do decreto 3048 de 1999, que regulamenta a previdência social, o ex-cônjuge perde a qualidade de dependente, salvo se lhe for assegurada a percepção de alimentos. Então, letra C, errada, falsa. Letra D, o ministro de confissão religiosa é considerado segurado obrigatório do RGPS na condição de trabalhador avulso. Errado, conforme está previsto no artigo 12, inciso 5, a linha C, o ministro de confissão religiosa é contribuinte obrigatório na condição de contribuinte individual. Na alternativa, ele fala em trabalhador avulso. E o que é trabalhador avulso? É aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, conforme dispõe a lei 8.630 barra 1993, ou do sindicato da categoria, conforme está disposto no artigo 9, inciso 6, do decreto 3048 de 99. Então, letra D também, falsa. Letra E. O segurado do RGPS que na condição de empregado tiver completado período de carência e for licenciado sem remuneração, perderá sua condição de segurado a partir do mês seguinte ao seu licenciamento. Errado, conforme dispõe o artigo 13, inciso 2, do decreto 3048 barra 99, o empregado licenciado sem remuneração perderá a qualidade de segurado 12 meses após a cessação das contribuições. Vamos lá. Artigo 13 do decreto 3048 de 99. Mantenha a qualidade de segurado independentemente de contribuições, inciso 12, até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 15, inciso 2, da lei 8.203 de 91. Artigo 15. Mantenha a qualidade de segurado independentemente de contribuições, inciso 2, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do seguro desemprego. Cumpre a gente observar que o prazo de 12 meses será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. É o que diz do artigo 15 inciso 2 da lei 8.203 de 91. Então a alternativa E também é falsa. Letra A é a alternativa correta. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula espero que você tenha gostado não deixe de se inscrever no canal deixa seu joinha isso vai ajudar muito o canal deixa seu like se inscreva ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos e nós temos vídeos diários aqui e também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo e a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social Muito obrigado gente até lá até mais tchau tchau